nas trilhas rurais de Taubaté sentindo caça-pava Desci no Pedra Branca! Não foi ontem, Freitas, furou! Perdeu um pedauzão ontem Cachoeira dos Búfalos e o Lué Pesqueiro! Subida braba lá! Um dia eu aprendo a andar de bicicleta! Tem que aprender! Não é possível! Aprende ou não aprende? É! Bom mesmo! Você percebeu o tamanho dos peixes que está no lago lá! Peguei dois com a mão! Tem uma ideia? Grandão! Tirei lá, peguei, abracei e trouxe! Nossa! Aí já é mentira! Mas aqui tinha um peixe enorme lá! Boiado! Nossa! Nossa! Boiado! 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 Ah, o que é que você está indo? Não, não é que você está indo. 1,5 milhão.